No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer esses convites digitais, convites de aniversário que a gente recebe pelo WhatsApp com um vídeo personalizado com o tema que a gente quer e eu vou te mostrar hoje na prática como fazer eles com foto personalizado, como editar texto, tudo aqui nesse vídeo, fica com a gente até o final do vídeo, não perde porque você vai aprender a fazer direitinho convite virtual, convite digital animado. Eu sou o Leandro Lima e esse é o canal Ideias e Lúmeras. Para fazer esse convite digital da Moana, a gente vai usar o ProShow, como eu havia falado eu já estou com ele aqui aberto, já está aqui o arquivo, mas antes disso vou te mostrar como eu cheguei aqui. Primeiramente está aqui a pasta do convite animado da Moana. essa pasta aqui, a gente baixa ela e vem tudo, vem a fonte, vem as imagens, vem a música e o arquivo do ProShow, caso você precise. A primeira coisa que tem que ser feita é baixar a fonte, instalar a fonte aliás, porque ela já está aqui. Você dá dois cliques na fonte e instala, porque senão, aqui está aparecendo para substituir porque eu já tenho ela instalada, mas caso você não tenha, você instala ela, porque precisa dela, para o design do convite ficar igual ao que eu mostrei. Depois de instalar a fonte, antes de começar, uma coisa muito importante que você tem que fazer é se inscrever no nosso canal, para não perder mais conteúdos como esse, porque todo dia aqui eu tenho postado um conteúdo diferente, que vai te ajudar a obter lucro. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder mais nada do que a gente lança aqui diariamente. Continuando, eu pego esse arquivo e abro, como eu já fiz, eu já abri ele, ele está aqui no ProShow, a primeira coisa que tem que ser feita, depois que você abrir o programa, que abri o arquivo, você clica nessa setinha aqui, dá dois cliques nela, vai abrir uma janela de personalização. Você tem aqui todas as camadas que são necessárias no convite, tem a fonte que está aqui, ó, repare que tem escrito aqui o nome Monique, e esse nome a gente vai mudar, o nome da criança que eu vou fazer o convite é Mirella, então eu vou alterar aqui, repare que já mudou, eu posso dar um play, para ver como é que ficou o preview, pronto, já vê, eu não vou deixar sair a música, porque senão dá direitos autorais, então eu fiz aqui Mirella, meus 8 anos, ela vai fazer outro texto que eu tenho que mudar, esse da idade, ela vai fazer 4 anos, agora eu vou alterar os dados de endereço e idade, a criança vai fazer 4 anos, meus 4 anos, eu coloco aqui, e o endereço, mudei o endereço, e agora a gente dá um play, para ver as outras informações que precisam mudar, pronto, aí eu fiz as modificações de texto, todos os textos estão ok, então eu vou mudar agora a foto, a foto é aqui embaixo, repare, tem essa camada aqui, que é a foto, aí a gente vai clicar em Browse, Browse, e vai pegar a foto onde você salva, no meu caso, eu já salvei na área de trabalho, vou aqui na área de trabalho, está aqui a FOB, ela está carregando, e a gente vai redimensionando aqui, para ficar no ponto certo, pronto, você redimensiona assim, ok, aí basta você dar um ok, e pronto, você finalizou essa parte, aqui é só um convite, se fosse uma retrospectiva, ia ter mais camadas aqui, mas é bem simples fazer esse convite, e eu vou deixar esse arquivo para você, você mesmo editar, vou deixar na descrição para você baixar, e fazer seu próprio convite, vou dar um play aqui, para ver como ficou, eu estou achando que as informações estão pequenas, então eu vou lá de novo, e vou editar a parte do texto, em que eu estou achando que está pequena, que é a idade e o endereço, eu vou aumentar só um pouquinho, eu pego nessas bolinhas que tem, em cima e embaixo, e vou aumentando, redimensionando, eu vou subir também um pouquinho o nome dela, para dar mais destaque para o endereço também, que é uma informação muito importante, tem que ficar visível, então olha, eu aumentei, pronto, ok, então feito isso, eu dou um ok, e o nosso convite está pronto, aí a gente vai renderizar ele, para renderizar, a gente vai transformar, a gente vai transformar ele em um arquivo que seja, que dê para enviar para celular, você vai em publish, publish show, e aqui você escolhe o tipo de arquivo que você quer, você pode escolher, e aí pronto, você vai só esperar ele renderizar, high quality, que é a melhor qualidade, já está, vou salvar na área de trabalho mesmo, convite, moana, e pronto, feito isso, é só esperar esse arquivo renderizar, e quando terminar já vai estar pronto, pronto, quando completar vai aparecer essa mensagem, você dá um ok, e o arquivo está pronto, vou te mostrar como ele fica no celular, para você ver o trabalho que a gente acabou de fazer, pronto, e esse foi o convite animado que a gente fez, esse é um material muito requisitado, hoje em dia no Facebook muita gente procura, se você quiser lucrar com esse material, vai em frente, baixe o pro show, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, e se inscreve no canal, porque aqui o conteúdo é diário, todo dia eu posto alguma coisa que vai nos ajudar a obter lucras, então, até amanhã, esse foi o vídeo de hoje, fica com Deus, e até a próxima. E aí